Música 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 Saudações meus amigos gamers, hoje trago para vocês aí ó, as novas aquisições aí da Old Gamer né, que o Diego me mandou aí os CDs né, do Dreamcast aí ó, do Sega Saturno né, que é o Dead or Live 2 e o Dead or Live 1 aqui do Saturno né, e agora também ele tá fazendo jogos de Playstation 2, Playstation 1 também né, e tá vendo aí né, vou mostrar para vocês como ficou aí a qualidade aí dos jogos aí né, infelizmente ele esqueceu de enviar para mim aí o Street Fighter né, que saiu também né, e aqui é um, isso aqui é os posters que vem com o jogo né, e ele me enviou também é, esse quadro aqui né, que é o quadro para você colocar nos posters que também tem lá no site para venda galera, é, aí você escolhe o poster aí do que você quiser colocar né, e cabe certinho aí né, eu coloquei aqui o, o poster do Garou, mas vamos aí, mas vamos aí, aqui com a mão só, vou tentar mostrar aqui para vocês os jogos aqui, eu abaixar aqui né, aqui todos os jogos vem com, vem com o Spine Card né, vem aqui né, deixa eu dar uma, aí ó, vem aqui com o site aí da Old Gamer né, para vocês aí, para vocês aí, para vocês aí, que não conhecem o projeto do, 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 do meu amigo aí Diego, aí eu vou abrir aqui, aqui ó, aqui ó, esse é o Dead Alive 2 do Dream né, tá igualzinho a, 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 o jogo americano original né, né, beleza aqui né, beleza aqui né, eu vou abrir ele aqui, um pouquinho de dificuldade, tá vendo aqui ó, o jogo vem com, vem com aqui ó, com adesivo, adesivo vim para você colar onde você quiser, vou botar ele aqui, aqui a mídia, como vocês já sabem, a qualidade excepcional, que é uma mídia original que ele, que usa aí né, E aqui é o, eu vou tirar aqui o, com a mão só aqui é meio complicado, aí, vou mostrar para vocês aqui o, o manual aqui do jogo ó, ó, o manual do jogo, manual bem grosso, aí, Baita jogo aí, um dos melhores jogos aí do Dreamcast aí, que é o, junto com Soul Calibur, um dos melhores jogos 3D aí do, 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 do Dreamcast né, no caso, e, até tem análise aí no canal aí galera, quem quiser dar uma olhada, eu fiz, tem bastante tempo que eu fiz análise desse jogo aqui, e, se vocês repararam, o Diego tá começando a fazer um trabalho nas capas aqui do, dos jogos, tá vendo, eu não sei se dá para ver, ele tipo dá uma brilhada, o logo, né, ó, ó, dá para ver, eu acho que no Devil May Cry e no outro vai dar para ver melhor, que tá sensacional, tipo um laminado né, um negócio mais, sei que ficou bonito, aí, eu vou mostrar aqui, para vocês aqui agora, o Dead Alive aqui do, infelizmente, não tem como eu testar o, 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 o Dead Alive 2, porque meu Dreamcast, infelizmente, o canhão foi para o pau, e eu botei GDMU nele, e não dá para testar, mas eu quero os jogos, né, os jogos do Dreamcast, só jogão aí que tem aí, mas o do, o do Sega Saturno, eu vou colocar para vocês, é, o Dead Alive aqui para vocês verem depois ali, um tempinho, aqui, ó, o Spine, né, vou deixar aqui, aqui, o, como, aí, como sempre, o, vem o adesivinho aqui, né, o adesivinho, deixa eu focar, aí, focou, aí, o jogo aí, ó, a mídia, né, para vocês verem aí, a mídia é excepcional, né, como sempre, né, um belo trabalho aí dos caras, e o encarte, show, como sempre, né, o, eu chamo de encarte por causa dos CDs de música, mas, o manual do jogo aí, eu não sei se dá para ver agora, eu vou ver se dá para ver melhor nesse daqui, vamos ver se dá uma, dá uma, como é que fala, aí, aí, tá vendo, ó, o trabalho que o Diego fez, ó, tem, é tipo, meio, é, no logotipo aí do Dead Alive, dá para ver, tipo, um, meio laminado, né, no caso, aqui na frente, quer ver, tá vendo aí, nos olhos das mulheres, das mulheres aí, ó, dá para ver, ó, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tipo, dá uma brilhada, né, os olhos delas, aí, eu vou abrir aqui o encarte, muito bonito, pena que é todo, tá todo em japonês, o Landi, o Gianli, né, Landi, Landi é do Shemui, é, o Gianli aí, dos personagens favoritos do jogo, muito bom, aí, tá aí, ó, o Dead Alive aí do, do Saturno, que eu acho melhor que a versão de Playstation, e, um baita jogo 3D aí, e quebra aquele lance, né, da galera falar que Saturno não, não faz 3D direito, é, aí, olha que a versão do Play saiu um ano depois, hein, Saiu um ano depois, e não é, a versão de Saturno é igual a versão do, a versão de Saturno é igual a versão do, 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 do Arcade, né, Beleza, tá aí, baita jogo aí, depois eu vou testar ali para vocês verem, Fala galera, voltei aqui para terminar aqui o, de mostrar para vocês o jogo rodando no Saturno, aí, tá o Dead Alive aqui, né, que eu falei que eu prometi que ia mostrar para vocês, rodando aí no, 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 no Saturno, né, no, no Dreamcast ali, infelizmente não tem como, né, eu falei que tá sem canhão, aí eu botei o GDMU nele, é, vamos aqui, botar aqui o, tá ligado ali em, em RGB SCART, não sei se dá para ver, infelizmente por causa da luz ali, por causa do flash da, tá dando, tá aí, mas tá aqui, vamos aqui ligar o jogo, O Saturno tá sem bateria, né, tem que botar uma bateria nova nele, Bichão rodando aí o jogo, ó, Tá rodando, Deixa eu apertar Start aqui no Action Replay, para, para ele rodar, e o jogo tá rodando aí, Eu nem vou jogar não, só vou mostrar para vocês, porque infelizmente com a mão só não tem como jogar não, Aí, ó, jogo rodando aí, ó, Com a mão dá para jogar, Graficamente esse jogo é muito bonito, Para o Saturno, cara, ó, Os modelos 3D é muito bonito, É claro, É, faz a diferença, né, Porque tá em RGB SCART aqui, gente, Então a qualidade é Semi-igual, né, galera, Vou ficando nessa aí, tá mostrado aí o jogo funcionando, Valeu aí, galera, E, A grande surpresa aí, né, Que é o, O Devil May Cry aí, ó, Não sei se vocês dão para ver o logo, tá vendo, ó, O logo tá tipo o laminado do jogo, né, Esse é o primeiro jogo, né, Do Devil May Cry, né, Que é um, Eu acho esse jogo mais ou menos, O que eu gosto mais é o 3, Ele não é ruim, Esse jogo, ele não é ruim, Mas o terceiro jogo, É show de bola aí, Aqui tá o, Tá o jogo, né, Mostrar para vocês aí, O DVD, É DVD original, Como eu sempre digo, Os jogos da Old Gamers, Não são jogos gravados, São jogos, Prensados, Fazendo industrialmente, né, Não são jogos gravados no computador, Mas sim, Prensados como o original, Na, É, Feitos industrialmente, né, Os jogos, Por isso que ficam, Por isso que ficou essa qualidade, Praticamente igual ao original, Gente, Tá aí, né, Baita jogo aí, Mas eu prefiro o 3, Botar aqui, Pá, Aqui, ó, Vem o, O adesivo aqui, Ó, Do jogo, Você pode colar em qualquer lugar, Tá vendo que tem, Um negocinho aqui pra sair, Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra cá, E, Olha o tamanho, Como é que antigamente fazia os, Os manuais, né, Os manuais eram, Bem, Extensos, Olha, Olha o manual, O manual do Devil May Cry, É um livro, Gente, Praticamente, Ó, Como que ele começou a fazer aí, O projeto, né, Dos jogos de, De Playstation 2 aí, E Playstation 1, Ele não me enviou nenhum ainda, Por causa que, É, A maioria dos projetos do Playstation 1, É jogos de RPG, Então, Jogos de RPG, Eu não quero, Pra mim, Não, Não gosto, Então, Por isso que ele não enviou nenhum pra mim, Mas, Tem vários lá no site, Lá, Vocês dão uma passada lá, São jogos de RPG, Bem conhecidos, E bem raros também, Raros hoje em dia, Porque tá uma facada, Comprar jogo original, Então, Aí, Vocês estão vendo aí, O, O, Manual aqui, Ó, Pô, Aqui só jogão, Pera aqui, No final aqui, Antes da casa, Tá a resposta aqui, Aqui, Onimusha, Resident Evil 3, Dino Crisis, O outro, Nem dá pra ver direito, Mas, Breath of Fire, Street Fighter X Plus 3, Que não ficou tão bom assim, Graficamente ficou bonito, Mas, Sei lá, Tá aí, Novo projeto aí, Do, Do meu amigo Diego, Laminadão, Ó, Ó, A logo ali, Ó, Laminado, Show de bola, Gente, Novo projeto da Old Game, Que são jogos agora, De Playstation 2, Além, Agora ele faz jogo de, Dreamcast Saturn, Playstation 1, E Playstation 2, Né, Eu vou deixar aqui, Né, Eu vou colocar no lugar, E, Também, O, Como eu disse pra vocês, Né, Aqui, Aqui, Os posters que vem com os jogos, Né, Que é o poster do, O Dead Alive 1, Né, Que é a Kazumi, Aqui o poster do Devil May Cry, Né, E o poster do Dead Alive 2, Que é a Kazumi de novo, E, Agora lá no site, Né, O Diego tá vendendo, Esses quadros, Que ficam, Ótimos aí, Pra colocar na, Na parede, Aí, Você que, Quer fazer só a Game Room, Aí, E fica show de bola, Você colocar na parede, Eu coloquei aqui, O poster do, Garou, Mark of the Wolves, Aqui, Que é um, Pra mim, Um dos melhores jogos de luta, Aí, Aí, Vocês entram lá no site, E vê o preço do quadro, Lá, Ele não bota vidro, Né, Porque, Corre risco, Correios, Ele não bota vidro, No, No, No quadro, Porque, Corre risco, Né, Do Correios, Quando você enviar, Quebrar, Né, Então, Ele envia assim, Só que ele envia, Com plástico, Né, Porque eu tirei, Né, Mas, Vou ficando nessa, Essas são as últimas aquisições, Aí, Do canal, Esses jogos, Os novos jogos da Old Gamer, Vou ficando nessa, Não deixe de se inscrever, Aí, No canal, Galera, Pra ajudar aí, Deixa o like, Aí, Pra fortalecer, Um abraço a todos, E, Fiquem com Deus, E, Fui, Galera, Até mais, É isso, 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 É isso,